Quer ter uma vida nova? Quer comprar um apartamento? Está procurando na região da Vila Ema? Estou te trazendo o Mouton Park. Muito legal. Lá são apartamentos de dois e três dormitórios? Dois e três dormitórios, salas para dois ambientes, com uma belíssima varana também. Agora, a localização você já sabe, ali na Vila Ema, tudo o que você precisa, colégios, hospitais, supermercados. Aquela necessidade, aquela infraestrutura para o seu dia a dia, ou até mesmo para a sua rotina diária. Agora, para você que está sonhando em adquirir um apartamento, lá vocês têm apartamento tanto pronto para morar, com entrega agora também em novembro de 2000. Eu tive uma entrega agora no início de setembro, a próxima agora em novembro de 2000. Vamos falar um pouquinho de lazer? O que tem lá? Bom, lá nós temos churrasqueiras, salão de festas, salão de jogos, playground e piscina. E eles têm um super diferencial, gente, que é o condomínio zero. Preste atenção, porque realmente é um dinheiro que você vai economizar muito. É, o que acontece lá é o seguinte, Cláudia. Para cada entrega nós temos uma programação de prazo, onde a pessoa fica sem pagar o condomínio nesse prazo. Seria de dois anos, depois agora a próxima, um ano e seis meses. Isso faz diferença, porque é um dinheiro que você vai estar investindo no seu imóvel, comprando móveis, tudo. É oportunidade de fugir do seu aluguel. E eles estão fazendo realmente um projeto de acordo com a sua vontade, de acordo com um apartamento de dois dormitórios, lembrando o tamanho da família, se já tem filho também de três dormitórios. Como que vai pagar? Bom, a entrada, parcelada em quatro vezes, tá? Mensais a partir de R$ 377,00 e o saldo financiado com a Caixa Econômica Federal, podendo e devendo usar o fundo garantido. Com todas as garantias da Caixa Econômica, que todo mundo já sabe. Tudo aquilo pra você fazer um ótimo negócio. Para um pouquinho e pensa. Manta um parque pra você, o seu Vida Nova, na Vila Ema. De segunda a segunda das 9h às 9h, o endereço é Avenida Vila Ema, 3881. É isso? Isso. Construção e incorporação. Rossi Residencial. E vendas. Abiara. Telefone. 6722-0008. 6722-0008. O seu apartamento na Vila Ema é o Mountain Park. Conheça e com certeza você vai gostar e fechar um ótimo negócio, certo? Vida Nova realiza o seu sonho da casa própria.